Operação Limpe Estoque Tessiarte e a maior promoção de almofadas, travesseiros e a linha completa de cama você encontra nesse mês aqui. Desconto de até 60% e o melhor, 10 vezes sem juros no crediário próprio. Nossa coleção completa de almofadas, você encontra linha clássica, almofadas estampadas, tanto ela fazendo o composê da linha estampada, com o listrado e o liso, num jacar todo em algodão, no detalhe do suede, tons mais clássicos como estão se usando agora, do azul com o bege, o marrom, o marrom clássico trabalhado com o vermelho e entre outras opções super clássicas nesse mês você encontra para decorar seu sofá, sua sala, inclusive também um detalhe de cobre-leito com uma almofada em cima da cama. São opções ínfimas e enormes que você encontra aqui na Tessiarte nesse mês imperdível de promoção. E super clássico você também encontra aqui, nossa linha de chuchinho ou chuchão. Aquele travesseiro tamanho um pouco maior do que o travesseiro tradicional de 50 por 70, essa coleção no tamanho 50 por 90, você encontra tanto a opção apenas do travesseiro, quanto de fronhas e porta-travesseiros também para essa linha. Muito legal ele com detalhe estampado em jornal ou nas cores lisas, laranja, azul, branco, entre outras opções. Todas as fronhas com detalhes de zíper e o melhor, aquele travesseiro tamanho maior mesmo de 50 por 90. Super bacana para a lateral de cama ou para a cabeceira de cama solteiro, duas unidades para uma cabeceira de cama super king, uma opção diferenciada que você encontra nesse mês. E é claro que além de uma casa decorada, você merece uma casa cheirosa com nossa linha completa de aromatizantes. Linha Ela Estique você encontra nesse mês, nossa coleção exportação, quatro essências clássicas, Champelisier, nossa linha francesa, o Limoncello italiano no cítrico, Pitangueiro brasileiro e o Queens que é a linha England. Quatro opções linha exportação, aromas exclusivos que você encontra aqui na Tessiarte. Uma outra opção também muito legal é nossa linha de Aromestique de Citronela. Agora servindo também como repelente de mosquito e uma linha mais cítrica, você encontra muito clássico. Essa opção aqui na Tessiarte de Aromestique, aquela linha de palitinho. E é claro que nossa linha clássica nacional com mais de oito essências, nossa linha tradicional parceria Tessiarte Aromagia e toda a opção completa que você encontra de sachês de gaveta. Aquela linha muito bacana para você colocar na sua gaveta de toalha, gavetas de lençóis, toda essa coleção completa. Afinal, casa decorada e casa cheirosa é tudo aquilo que você sempre sonhou e realmente merece. Operação Limpo Estoque aqui na Tessiarte, toda loja com descontos imperdíveis em até 10 vezes sem juros. Você merece aproveitar. E é claro que a maior variedade de tapetes, passadeiras e kits de cozinha, você encontra nesse mês imperdível aqui na Tessiarte. Linha Ela clássica, essa coleção Tessiarte parceria arueira. Linha Everyday, aquele tamanho maior, tanto de tapete quanto de passadeiras. Muito bacana, com detalhe todo ele da base antiderrapante, você encontra com opções clássicas, super modernas e alegres de estampa. A linha Kitchen, essa linha de galinha, muito legal para você deixar sua cozinha ainda mais bonita e moderna. Essa nossa coleção nova, trabalhada, mais clássica, com detalhe no vermelho, no fundo acinzentado. Você também encontra, tendo a opção apenas do tapete, da passadeira ou podendo montar o jogo completo. Essa linha Bonapetit, uma coleção toda ela no detalhe no bege, um pouco mais clássica, mais discreta, com detalhe estampado, você também encontra. Você que prefere algo um pouco mais moderno e alegre, essa nossa coleção Pig, você encontra. Detalhe ele todo no barrado, trabalhado, com o fundo todo no cinza claro, você encontra. Na opção, tanto no tapete maior de 50 por 80, quanto a opção também nas passadeiras. Lembrando que são passadeiras de 1,60m, peças tamanhos maiores, então pega toda a pia, uma opção diferenciada mesmo, que você encontra aqui na Tessiarte. Essa nossa linha Cocoricó, uma linha também bem clássica e moderna, você encontra com detalhes de cores mais fortes, para alegrar ainda mais sua cozinha, deixar ainda sua cozinha mais clássica e moderna. E você que gosta do tradicional preto e branco, coleção ela toda no detalhe no xadrez. Todo ele no preto e branco quadriculado, super clássico, lembrando que toda essa coleção é com a base antiderrapante. Então proporciona uma maior segurança para você, para a sua cozinha, além de deixá-la ainda mais bonita. Operação Limpe Stock, linha completa de cozinha, com tapetes, passadeiras, tapetes para entradas de porta e muito mais você encontra nesse mês. Limpe Stock de verdade, 60% de desconto, 10x sem juros no crediário. Você merece aproveitar e desfrutar desse glamour exclusivos para você. Vem correndo para cá!